Oi galerinha, como estão? Aqui tem o Mônico FT Agora eu vou fazer um vídeo Meu irmão não pode fazer Quem sabe porquê? Ele tá aqui, só que O celular dele tem que ver Só que ele não dá Não dá pra ajudar Né? Aí por isso Não dá, eu tô fazendo vídeo Aqui eu tô no Mônico FT Eu tô vendo as coisas Eu vou botar no meu coração Eu vou te mostrar A minha casa Dos meus cavalos Eu tô morrendo com esse Um outro mundo Né? Eu tô aqui, né? Com meus Cavalos E que eu tenho uma passagem Mano Entendeu, gente? Só que aqui eu vou botar Eu vou botar No coração Sobrevivência Se você gostar Você bota o like Aí, né? E fortalecer Tem que chegar Mil likes Tá, galera? Mil likes Pra fortalecer Meu Minecraft Aqui também, né? Aí vai sair Que eu vou botar Minha armadura Minha espada Eu fiz Não tem aqueles negócios Não tem Ah, já tô Aqui E não esqueço Você Minha gente Minha irmã Que tava jogando aqui A hora Aquele Você jogava comigo? Ai, eu sei Gente, meu irmão Não dá pra jogar comigo Eu queria pra jogar Antes ele jogava comigo Gente Essa casa minha É muito pequenininha Olha o tamanho Dessa casinha, mano Vou te mostrar Os mais Fortalece Esse Esse Minecraft Eu quero muito Ó, louco Tem um esqueleto Bugado Já Ó, caraca Que louco Isso Ó, esqueleto Bugado Foge O esqueleto Morreu Já Não, ele é delírio Por essa E qual Eu agente É muito Eu sei que eu tô aqui fora da minha casa Que a gente vai ter que ir hoje no aniversário Eu não quero ir É, que é chato Queria pra nevar aqui Eu queria morar no Rio Pra ver o jogo de Flamengo Essas coisas E aí você vai na televisão Não, só que eu quero também Ver, conhecer lá o Maricanão Porque a gente nunca entrou Tá, que é onde eu tô? Gente, eu tô perdido Cara, onde que eu estou? Cara, onde que eu estou? Gente, eu vou tirar aqui o mapa Vamos aqui ver onde que eu estou Que eu quero me procurar Cadê minha casa? Cadê o mundo, mano? Não, eu não Não Vamos subir aqui numa árvore Eu vou subir como um cavalo Eu tô fazendo o meu primeiro vídeo do canal São uns cavalos, né? Ah, não tenho maçã Que bosta Eu acho que eu vou passar de mil likes Do meu irmão Porque ele já fez vídeo De Minecraft comigo Eu nunca fiz vídeo de mil likes Não, de Minecraft Eu esqueci Cara, gente Eu tô perdido aqui É a primeira série que eu tô fazendo No YouTube Que eu tô super perdido aqui Deixa eu ver aqui no mapa Epa, eu tô Eu tô aqui no mapa A gente podia andar aqui, né? Sabe? Olha onde que eu estou Numa ilha Eu vou entrar em outra cidade, gente Que eu tô muito aqui, mano Eu tô subindo Com o meu cavalo aqui Deixa eu ver Esse mapa está me atrapalhando Ontem, gente Foi no parque de versões E a gente O que aconteceu? A gente morreu de medo Porque tem um trindinho da morte lá Que é umas pessoas de mentira Né? Que trindinho da morte? É o trindinho Quem não sabe É o Play City, tá? É em frente do Shopping 28 Ninguém sabe Pera Henrique, mas Só que lá A gente foi No choca-choca O cacho-choca O cacho-choca O cacho-choca Foi muito maneiro A gente bateu a cabeça, mano Fala aí, irmão Quando a gente esquina o povo Meu irmão estava zangado Porque ele não estava dirigindo Aí eu dei a ele Pra ele dirigir Só que aí Ele começou a dar ré E quando ele ficou dando ré A gente bateu A gente bateu O cacho-choca na nossa cabeça A cabeça doou pra caramba Só que o trindinho fantasma No último Eu estava dando medo, mano É que ele deu maior medo, gente Que aqui Tem uma Eu fui com o Lele Com a Tia Valesca Gente, só que O trindinho da morte O trindinho fantasma É Ele Ele estava Na última Não tem Ela tinha uma mulher, mano Ela tinha uma mulher Uma mulher cortada com a cabeça Só que Nesses negócios aí, né O meu canal é Pedro Henrique Entendeu, gente? Se eu não trai No meu canal Eu vou mandar de série Que eu vou fazer mais Vou ver Eu falo assim Pedem nos comentários Pedem nos comentários Para Para Um desafio Para o meu irmão Para a gente fazer Aqui, tá, gente? Aí que a gente quer fazer Um dia A gente quer Fazer O desafio Da garrafa Essa aqui É muito difícil Eu estou muito Ai, meu Deus Eu estou com fome Nem trouxe Comenta para mim, mano Já era Eu estou morrendo Ah, eu só estou Acho que eu sei Gente, eu estou Um gato Que eu não sei Não Acho que eu estou Atrás da vila Estou Perdido Gente A gente está aqui A nossa cachorra está Lá Que tem um gato Aqui em frente De casa A gente não sabe Se ele está morto É Que o bicho Quando a mamãe Estava aqui Não tinha nenhum Gato aqui Mas que alguém Atirou nele Acho que foi Tirotei Não, quando Os bichos morrem Assim Eles ficam Assim mesmo Quando eles morrem Eles ficam Assim João está fazendo A cidade Gente É que Eu quero Preside Mil likes Fortalece Esse Aí Galera Que está Muito bom O vídeo Se vocês Quiserem Fazer Mais Vídeo De manco É Deixa eu falar Aí A gente vai Estar aqui Né Eu estou Desperdido Gente Eu estou Desperdido Mesmo É o mesmo Morrer Eu quero Morrer Eu quero Morrer Gente Eu vou Morrer Tchau Eu vou Morrer Não Morre Meu cavalo Ele vai Se eu Vou Viver Deixa eu Matar Esse cavalo Aqui Tem um monte De cavalo Lá Na casa Deixa ele fugir Eu vou Morrer Não dá pra ver Nada Aqui Mano Amanhã Eu tenho Uma Segurança Física Morrer Amém amanhã Morrer Minha espada Minha espada Minha espada Minha espada Minha espada Cara Já está ficando De noite Eu vou pegar Minha espada Muita coisa Eu morri De fome Lá Mano Eu morri De fome Tá te amando Vai lá Vamos Já te amando Tá não Fala gente Tchau gente Vou ter que ir Espera gente Deixa eu fazer um negocinho Aqui Que eu já vou Daqui a pouco Eu volto com vocês Tchau gente Como eu tiro aqui Eu arranho meu vídeo Espero que vocês tenham gostado E deixem o like Gente Valeu Se inscreve aí no canal Dá pausa Dá pausa